Na Abrin de 2014, mais de 1.400 lançamentos em produtos estão sendo previstos, entre brinquedos e artigos infantis. Vamos conhecer? Encontrei aqui na Abrin a Thalita Rebouça, sucesso de vendas de livros e agora lançando o jogo, Thalita. Fala sério! Fala sério é o nome do meu jogo, eu estou muito feliz porque depois de 14 anos escrevendo para esse público e sendo tão bem recebida, recebi esse convite para transformar o conteúdo dos livros num jogo de comportamento. É um jogo que vai unir a família, que vai estimular a criatividade e ainda ver se você sabe blefar. Você sabe? Será que os seus amigos te conhecem, Silvia? Será que os seus pais te conhecem? A ponto de saber se você está mentindo ou se você está falando sério? O jogo é basicamente esse, com questões do dia a dia dos adolescentes, inspirados, claro, nas situações dos meus livros. Muito legal! Vamos jogar? Vamos ver se a gente se conhece um pouquinho? Vamos, vai! Aí você tira uma carta, aí você tira uma carta, vai! Aí você vai tirar uma carta, é verdade ou mentira? Tá, e eu não te falo o que é? Exatamente! Tá, então, ó, gente, a carta que eu peguei é essa aqui, ó. Então, dependendo da proposta que a Thalita fizer, eu vou ter que falar uma verdade ou uma mentira, só vocês sabem. Vamos lá! Você está no elevador com seus filhos pequenos e um casal de namorados quando seu filho solta um pum bem alto. Você exclama, meu filho, que falta de educação! Quando a sua filha, Maria de Lourdes, se põe a cantar, mamãe solta pum, mamãe solta pum, larará. Você olha ao redor e percebe que estão todos rindo da sua cara. O que você faz? Eu falo, gente, essa música é tão legal, é de um desenho novo, sabe, que lançou agora e ela resolveu cantar. Mamãe solta pum é... É uma música. Isso é mentira. Ah, ela é muito boa nesse jogo! E olha, eu ia andar e ela ia ficar encalhadinha lá na casinha dela e eu ia ganhar você! Não, não! Muito bom, o jogo é esse, não é divertido? Não é divertido. E estimula a criatividade, porque eu quero que os adolescentes e os pré-adolescentes e também as crianças de 8, 9, se empolguem pra falar, gente. Não pode só ficar no joguinho ali, bom, usar a cabeça, né, estimular a imaginação, que eu acho que é isso que pode estar faltando hoje. Muito legal, parabéns e sucesso! Obrigada, obrigada! Adorei! Jade, Rafael, Blue, com o lançamento do Rio 2, claro que essas pelúcias vão fazer bastante sucesso! E as pelúcias também podem se inovar. Esses animais aqui são grávidos, todos eles, então olha só esse porquinho. Ó, que bonitinho, nasceram gêmeos desse. Quem é você? Sou o Pirata Spock, o capitão do navio Coragem, o original! Meninos geralmente adoram aqueles brinquedos meio melequentos, né, que mãe, fica louca. Agora, olha isso daqui. Esse brinquedo aqui dentro sai cinco desses monstros gosmentos. Agora, mães, não se desesperem, tá? Toda essa geleca depois dá pra voltar lá pra dentro. Arco e flecha é um esporte maravilhoso que trabalha muito a concentração. E agora o arco e flecha virou um brinquedo super bacana. E olha, eu vou dizer, não só pros meninos não, viu? Rosemary, quando as mães, os pais, os tios vão comprar um brinquedo, claro, a gente consegue vislumbrar alguns perigos, né, visuais, ver se não tem ponta, se não vai soltar, tal. Mas os riscos que um brinquedo pode oferecer vão muito além disso. Sim, eles vão porque nós hoje temos alguns riscos avaliados. Os químicos, os biológicos, os físicos e os mecânicos. Mesmo que o pai tenha uma habilidade pra fazer uma identificação rápida de um risco mecânico, por exemplo, uma parte pequena, uma parte pontiaguda, dá um furo onde a criança pode prender o dedo ou ainda algo que solte do brinquedo e ela possa engolir. Os riscos biológicos e os químicos, eles só são identificáveis em laboratórios com alta tecnologia, com cromatografia, com microbiologia, com uso de técnicas em biologia pra identificar a irritação de olhos, irritação dérmica e também intoxicação oral aguda. Agora, desses cinco itens que você falou, eu acho que os pais acabam se atentando mais na parte mecânica dos brinquedos. Eu queria que você desse uma dica pros pais tentarem, ao olhar um brinquedo, tentar ver onde eles poderiam perceber esses outros defeitos. Primeiro, existem brinquedos que já estão rotulados, que não são apropriados pra criança com menos de três anos de idade. Respeitar isso, né? Respeitar isso, por quê? Porque os testes de laboratório e todo o processo de certificação já analisou como não adequado. Então, há riscos caso uma criança com idade inferior tome aquele brinquedo. E, segundo, dá uma olhada nesse brinquedo realmente em algumas questões como essa. Solta um botão, este cordão, um buraquinho onde passe um dedo de uma criança, pode ficar preso, necrosando. Enfim, tem uma série de questões que podem ser avaliadas, sim, pelo pai. Mas, acima de tudo, procurar um selo de certificação. E essa certificação a gente sabe que deve prover de uma marca de credibilidade no mercado também, acreditada pelo Inmetro. Esse evento é restrito aos profissionais do setor. Mas o Mãe de Primeira Viagem não podia deixar de conferir todas essas novidades. E tem muito mais lá nas nossas mídias sociais. Vai lá conhecer. Tchau! Você tem 7 anos e é apaixonada desde os 6 por Guilherme, um menino da sua escola. Você decidiu namorar ele sem ele saber. Numa bela manhã, depois do recreio, Guilherme se aproxima de você. Suado, vermelho, cabelo desgrenhado, camiseta suja, meio rasgada, arranhão no queixo. O charme em forma de criança. Ele diz, acho que gosta de você. Quer namorar? Mentira, feliz, você aceita namorar ele quando ele diz. Agora que a gente tá namorando, me mostra seu pé? Como você reage? Mentira! Você já falou a verdade? É essa a carta? Não, você tem que mentir. Aí que tá. Você tem que falar como é que você reage, entendeu? E aí se você tirou a carta mentira, você tem que mentir. Entendeu?